A vida de Sara, este é o título da porção, para a charra e Sara, em Bereshit 23, versículo 1, Raí e Sara, significa a vida de Sara, então eu convido aos senhores para que possam abrir as suas bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 23. Essa paraxá é uma paraxá muito especial para mim, por certo todas as outras porções tem seu ponto especial, seu ponto crucial, mas essa paraxá, ela tem o seu ponto crucial logo no início do texto. Quando nós abrimos as escrituras e começamos a ler no capítulo 23, versículo 1, logo de início o texto diz assim, os anos da vida de Sara foram 127 e logo em seguida o texto traz acerca do sepultamento de Sara, da morte de Sara, todo o texto vem dizendo como que se procedeu o sepultamento de Sara, o que que Abraão teve que fazer para sepultar Sara. Então, o que que o sepultamento de Sara tem a ver com o título judaico? O que que o título judaico tem a ver com a mensagem falando acerca do sepultamento de Sara, da morte de Sara? O título é a vida de Sara e o texto fala do seu sepultamento. O que que isso tem a ver? Eis aí a questão, eis aí a especialidade dessa porção. Nós temos aqui, nós só conseguiremos entender essa mensagem quando nós formos ao ensino dado por Salomão, lá em Eclesiastes, vai comigo. Está ali, para se você não quiser ir, está ali. Diz assim, uma geração vai e outra geração vem, mas a humanidade na terra se mantém, e nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasceu. Se você for ver na sua Bíblia, a Bíblia Ferreira de Almeida, a sua tradução, eu não sei a do David Starr, mas você pode ver para mim aí, Adilson, David Starr. Se você for na Bíblia Ferreira de Almeida, está escrito diferentemente do que a gente pode ler em hebraico. Como está escrito aí? Vem, Adilson, você já chegou lá? Como está escrito aí na sua Bíblia? Não, não é esse daí não, é Eclesiastes que eu estou falando, Jorge. Eclesiastes 1, 4. Como está escrito? Na minha Bíblia está escrito assim. Que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Está escrito assim aí? Capítulo 1, versículo 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. A terra permanece para sempre. Quando nós visualizamos no hebraico, está falando de terra. Aqui, olha. Veráretz. Veráretz. A terra. Mas, se você for ver o complemento, ele diz assim. Mas, a humanidade se mantém. A humanidade se mantém. O que que isso quer dizer? Quer dizer que há uma perpetuação da vida. E aí nós vamos começar a entender o que que o texto está dizendo. O Rabi, o Rabino, Yohanan, ele escreveu lá em Bereshit Rabá, 58. Ele disse assim. Esse texto de Gênesis se explica da seguinte forma. Antes que Adonai faça com que o sol de Sara se ponha. Antes que o sol de Sara se ponha. Ele fez nascer Rebeca. Antes que o sol de Sara se ponha. Ele faz com que o sol de Rebeca brilhe. Vamos lá? Gênesis, 22. Antes de entrarmos na nossa porção. Gênesis, 22. Vem trazer o texto que diz sobre Abraão ser provado. Nós sabemos que Abraão foi provado como? Levando, fazendo com que o seu filho fosse levado, né? Como cordeiro ali para ser sacrificado. Então, narra a história desse sacrifício. Dessa prova. Entretanto, no final do texto, diz assim. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão dizendo. Milca também deu à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. E dela nasceu Rebeca. Rebeca, antes de adentrar na morte de Sara. Elohim já anunciou a Abraão, Rebeca. Para que, irmãos? Para dar uma sequência às promessas? Para dar uma sequência à vida. Então, por isso que o Rabino Yohanan diz que antes que o sol de Sara se ponha, ele faz com que o sol de Rebeca brilhe. E aconteceu assim também com Moisés. Vocês lembram? Antes que o sol de Moisés se assentasse, Deus levanta quem? Josué. Você pode perceber que nós não estamos falando de uma herança. Nós não estamos falando de uma herança entre pai e filho. Nós não estamos falando de uma continuidade de vida de pai para filho. Nós estamos falando de uma herança, daquilo que você deixa para o outro. Daquilo que você deixa, daquela, daquele, como é que é o nome que fala, gente? Muito bem. Daquele legado que você deixa para uma sociedade, para uma outra geração. Sara deixou para Rebeca. E por isso, irmãos, por isso que quando Abraão disse para o seu servo maioral, aquele que administrava todos os bens de Abraão, Abraão virou para ele e disse assim, vá à terra da minha parentela, porque ele já tinha sido anunciado o nascimento de Rebeca. Mas ele disse assim, vai à terra da minha parentela e traga a dirá uma esposa para o meu filho Isaac. Não foi isso? Lembram dessa passagem? Pois é, a Parachá trata isso no capítulo 24. Mas o que a gente pode retirar disso? Nós temos quatro situações, quatro tópicos que nós podemos aprender, quatro ensinos que nós podemos aprender. Primeiro, Abraão proibiu que Isaac voltasse para a terra de Ur, para a terra da sua parentela. Era proibido que Isaac retornasse. Você sabe por quê? Porque a promessa de Abraão, a promessa feita a Abraão constituía a herança da terra de Canaã, onde eles estavam. Então Abraão disse, não leve meu filho contigo, vai lá e traga uma mulher para ele. Vamos ler o texto. Capítulo 24. Você pode abrir comigo aí? Vamos começar do versículo 2. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía. Põe a tua mão debaixo da minha coxa, que era uma forma de prestar juramento. Hoje nós temos o contrato, onde você assina. Naquela época, este ato de colocar a mão na coxa, era tido como a sua assinatura, no contrato, que você prestará contas daquilo ali. Isso que significa, põe a mão debaixo da minha coxa. Para que eu te faça jurar, pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho, mulher dentre as filhas dos cananeus. Porque ainda que Abraão estivesse na terra, quem residia lá eram os cananeus. Deuses diferentes eles adoravam. Então Abraão estava preocupado com o quê? Com a sequência de vida que seria dada. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaac. Aí vem a pergunta do servo. Porque foi colocada sobre o servo uma responsabilidade altíssima. Considere você ser enviado para arrumar mulher para o outro. Que responsabilidade é essa? Não é verdade? Uma responsabilidade grandiosa. Ainda mais porque não era qualquer mulher. Era a futura herdeira da vida de Sara. era aquela que iria dar sequência às promessas do grande Deus. Do Todo-Poderoso. Mais responsabilidade ainda. Aí o que o servo virou e perguntou? Senhor, falando para Abraão, né? Seu humilde servo. Eu até faço uma ideia de como o servo virou para Abraão e falou mas senhor, né? Mas senhor, se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar seu filho aquela terra? A pergunta do servo era o seguinte, mas se ela não quiser vir comigo, senhor, o que eu vou fazer? Leva o seu filho para a terra da sua parentela? Qualquer um iria perguntar isso, porque era algo que poderia acontecer. Lezar. Isso, Jorge. Aí o que que Abraão disse? Respondeu-lhe Abraão guarda-te de não fazer estornar meu filho para lá. E ainda acrescentou o Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela e que me falou e que me jurou dizendo darei esta terra a tua descendência este Senhor ele enviará o seu anjo adiante de ti ele enviará o seu representante para tocar no coração daquela eleita. Ele enviará o seu anjo adiante de ti para que tomes mulher de lá para meu filho. Outro tópico que nós temos que considerar era a confiança de Abraão de que Deus de que Deus estava na frente daquele negócio. O servo não estava sozinho naquela dirigência. O servo estava ali com a proteção e com a unção do Todo-Poderoso. Estava mesmo, irmãos a sabedoria de Deus veio tão grande na vida desse servo que ele orou diante do Senhor ele clamou diante de Adonai e disse e pediu a Adonai que ele pudesse colocar ali uma mulher com uma qualidade. Ele só pediu uma qualidade ele não pediu uma mulher bonita apesar de que Rebeca era linda a beleza dela era enorme a Bíblia narra mas a qualidade que ele botou diante de Adonai foi uma vocês sabem qual foi? Qual foi? A serviência ela tinha que ter a serviência ela tinha que saber servir para que você dê continuidade a vida de uma geração para outra você tem que saber servir eu me arrepio todo quando eu falo isso porque a a nobreza do servir irmãos é o que dá sequência a nossa vida você foi colocado nesta terra para que? para servir a sua vida Jorge se resume numa coisa servir se você não serve você é um inútil para nada você acrescenta e aquela que haveria de herdar por sucessão as promessas feitas a Sara e a Abraão como um porque eles eram casados então eles eram um a promessa era para os dois porque eles eram um teria que ter essa qualidade de servir e quando o servo conseguiu enxergar na vida da Rebeca a qualidade de servir ele se prostrou é o quarto ponto ele se prostrou diante de Adonai e o adorou adorou eu poderia acabar esse ensino aqui é Jorge eu já falei isso inclusive foi tema de uma palestra é dada lá no retiro do ano passado a nossa escolha no ano passado no retiro do ano passado eu disse algo que desagradou muitas mulheres muitas mulheres e eu vou repetir você vai ser desagradada de novo você é responsável pelo que você escolhe para a sua vida então para de reclamar do seu marido você é responsável marido pela escolha que você fez da sua mulher então para de reclamar da sua mulher porque se você tivesse feito como o servo de Abraão fez talvez você teria uma rebeca uma serviente mas você não ousou pedir ao senhor a qualidade da sua mulher ousou então não reclame isso foi a situação que causou certo constrangimento mas é verdade né é verdade então você não tem o direito de reclamar ou do seu marido ou da sua esposa porque você escolheu a qualidade dela e muitos escolhem o que? a beleza acima de todas as coisas né a beleza acima de todas as coisas eu vejo aqui tantas mulheres bonitas que foram escolhidas que foram escolhidas pela beleza ou pelo seu interior que foram escolhidas porque pela beleza ou porque vocês são servientes quando as escrituras dizem assim sede as mulheres submissas aos vossos maridos a submissão aqui de que trata as escrituras ela fala de servir sirvam as mulheres o seu marido amem as mulheres o seu marido pode até você falar que é uma troca mas não é uma troca é um um pé de igualdade o servir e o amar caminham juntos o servir e o amar caminham juntos para que? para que você dê sequência hereditária a vida mas Roberto e aqueles casais que não tem filhos eu não estou falando de sequência aos filhos irmãos eu quero que vocês entendam Rebeca não era filha de Sara Josué não era filho de Moisés Samuel não era filho de Elias de Eli de Elias não de Eli Samuel não era filho e foi sequência a sequência que nós estamos falando aqui é da vida que vida é essa não é aquela vida que você vai morrer fisicamente não é do seu nome escrito no livro da vida se você quer que o seu nome se você quer que o seu nome esteja no livro da vida e que ele tenha sequência você tenha que deixar o seu legado e qual foi o legado de Sara a serviência eu acho que está desligado alô Roberto eu acho que a gente precisa deixar mais claro essa palavra serviência talvez é isso aí que ofenda um pouco as pessoas que não te entendam porque esse termo às vezes ele é usado para nós nossos portugueses de uma forma pejorativa e na realidade não é eu vi que eu abri o dicionário aqui e vi a Eliana também abrindo lá as mulheres correram para ver o que é a subserviência então olha eu vou ler aqui do dicionário serviente servir algo ou alguém conduta moral de pessoa dócil e que gosta de servir bem as pessoas então eu vejo que é uma qualidade positiva é uma qualidade talvez a subserviência que é uma coisa ruim negativa mas ser serviente é servir com docilidade com doçura então eu acho que ela vai bem para nós e para vocês homens também eu quero acrescentar Rita foi sensacional acho que eu poderia parar por aqui mas eu quero acrescentar algo a sua fala você é casada há quantos anos? 37 desculpa a pergunta se eu soubesse eu não teria nem perguntado 39 não não perguntei idade 39 é a idade dela não é? mas 39 anos eu creio pelo que eu te conheço que você fica feliz quando o seu marido está feliz bem e você vai fazer de tudo para que o seu marido esteja bem feliz isso é servir não há outro contexto não há outro significado para servir você quer que Deus se agrade de você você vai fazer o que? serví-lo se você quer que seu marido esteja bem você vai fazer você vai serví-lo agora sabe qual é o nosso problema? o nosso problema e eu falo isso com toda convicção porque hoje eu tenho entendimento dessa desse contexto porque eu aprendi com base na Torá mas eu vou assinar embaixo o que eu vou falar aqui agora o nosso problema é que nós achamos que nós temos que estar bem nós temos a primazia nós colocamos primeiro na nossa frente que o que importa sou eu eu tenho que estar bem quando é o contrário a Torá nos ensina o contrário a Torá nos ensina que nós temos que fazer o outro feliz porque aí eu serei feliz é isso que nos ensina a Torá então quando eu vou escolher uma mulher para mim eu não vou escolher a minha esposa para eu ser feliz eu vou escolher uma mulher que eu possa fazê-la feliz esse é o sentido da Torá e nós perecemos porque nós não entendemos as escrituras dizem o meu povo perece por falta de conhecimento e essa é a verdade obrigado minha irmã Rita você muito contribuiu essa serviência também está ligada a aspectos mais espirituais porque quando nós vimos na paraxá passada que Abraão recebe ali os anjos ele fala Sara vai lá e prepara um bolo faz lá um pão um bolo para os anjos ele tinha um mistério Abraão de ensinar o Deus o único Deus trazer o monotonismo para conhecimento da humanidade então Sara fazia parte desse ministério os nossos sábios dizem que aquela oração que nós fazemos no Shabá sobre a mulher virtuosa ali o Salomão ele se inspirou em Sara ele está se referindo a Sara então são todas as qualidades que ela tinha para ajudar Abraão no ministério então quando Abraão logo quando Sara morreu ele tinha essa preocupação também de dar continuidade a promessa que Deus tinha feito a ele da sua semente então Isaac iria dar continuidade então ele teve essa preocupação quando ele fala abraçar aquela que que dá água para os camelos ela foi tão generosa que além de dar água para ele ela se preocupou também com os camelos então ela já mostrou ali que ela tinha essa qualidade de dar continuidade de abraçar a causa que o senhor tinha prometido a Abraão eu não acredito meu irmão a Torá não fala da forma a Torá não espiritualiza as coisas primeiro ponto o que espiritualiza as coisas é a religião a religião que põe espiritualidade em tudo a Torá não espiritualiza a Torá disse assim Abraão foi lá pediu para o seu servo o servo foi lá e escolheu uma qualidade aquela qualidade não era espiritual aquela qualidade era física o que houve ali foi que Deus estava suscitando ali através do anjo como disse Abraão para que ela pudesse ser escolhida mas ela não foi escolhida ali de modo espiritual ela foi escolhida ali de um modo físico com a qualidade física qual foi a qualidade? serviência serviência então você tem toda razão quando você fala assim nós não estamos tratando aqui de qualidades Rebeca tinha muitas qualidades e muitos defeitos Rebeca tinha Rebeca tinha muitos defeitos a matriarca como Sara também tinha mas a qualidade que mais se evidenciava na vida das matriarcas era a serviência era uma qualidade física não era uma qualidade espiritual era uma qualidade física entretanto essa qualidade física dava sequência a uma vida que nós podemos eu não sei se o correto eu não gosto de me reportar a nível espiritual eu gosto de falar assim o que nós fazemos aqui na terra o que nós fazemos aqui é que reflete as nossas ações diante do Criador o cristianismo tem muito a espiritualizar ele espiritualiza tudo e muitas vezes se torna até difícil ao homem quando ele espiritualiza tudo mas a verdade é que os nossos atos físicos refletem no reino dos céus isso que é isso que nós estamos falando já vou participar é isso que nós estamos falando nós não estamos falando aqui de uma vida de herança de uma vida de continuidade de pai para filho nós estamos falando aqui de um legado que você deixa e esse legado que você deixa é o legado de servir fala eu queria só acrescentar que as pessoas também principalmente as mulheres tendem a levar a palavra a servir para um nível como se estivesse diminuindo a pessoa e é o contrário quando a pessoa ela consegue alcançar o nível de servidão ela está muito elevada diante dos outros que não conseguiram ainda alcançar esse nível e essa palavra ela é realmente colocada no contrário do que significa principalmente as mulheres quando se refere a uma mulher que sabe servir bem ela acha que aquela mulher era uma coitadinha uma escrava e não é isso é o contrário ela atingiu um nível espiritual e até mesmo como humana muito elevado é a minha opinião que eu acredito a docência de Yeshua era nesse nível o que Yeshua disse? aquele que quiser ser o maior que sirva então se você quer ter autoridade se você quer ser tida como o maior que sirva não tem ninguém maior do que Yeshua homem não teve por mais que possam ter existido outros profetas grandiosos não há nenhum outro maior do que Yeshua e ele foi o que? ele foi um exemplo de serviência quando ele diz assim se quer ser o maior ele está justamente falando isso que você acabou de falar minha irmã que o servir ela não é um 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 ela não é um não não é fato que eu estou querendo dizer não ela não é um um que denigra a imagem ela não é um fator que diminui ninguém pelo contrário ela é um fator que te faz ser grande que engrandece que nobrece a pessoa mas nós temos essa concepção sabe por quê? nós fomos doutrinados dessa forma e hoje nós podemos derrubar todas essas doutrinas nossa cultura é assim né então quando você vê um líder servindo este é o líder agora quando você vê um líder que assume uma posição de autoridade né de autoritarismo diante da pessoa que ela faz com que todas as pessoas sirvam a ele esse não é o verdadeiro líder esse não é o verdadeiro líder o líder é aquele que serve e Sara Sara perdão Rebeca tinha essa qualidade e essa qualidade foi maior do que qualquer outra qualidade ou qualquer outro defeito que ela tivesse porque foi através dessa qualidade que ela deu sequência a uma promessa dada a Abraão Abraão não foi chamado para ser pai do moniteísmo como nós pensamos Abraão foi chamado para algo muito maior Abraão foi chamado para abençoar as nações Israel ele é ele é colocado em um lugar nobre diante da estrutura divina Israel é colocado num lugar nobre sabe para que? meu irmão que está pela internet para abençoar a mim a você e a qualquer outro outra nação pelo mundo afora esse foi o objetivo maior dado esse foi um cargo maior dado Abraão foi um cargo maior mas vamos continuar o que que é ser abençoador? porque nós fomos escolhidos para ser abençoadores não é verdade? ou não é verdade? quem quer ser abençoador? acho que todos nós né? senão nós não somos servos senão nós não sabemos servir mas vamos ver então entender direito isso daí o que que é ser abençoador? no conceito doutrinário abençoar é transmitir uma benção então Israel está colocado ali para transmitir bençãos por sua vez benção é invocar ou trazer a graça do todo poderoso é trazer para nós a graça do todo poderoso sobre alguém ou sobre várias pessoas desta forma nós podemos concluir que nós somos chamados eu e você para transmitir a graça de Deus para os homens homens que eu digo no contexto homem e mulher para os outros então essa é a função do servo transmitir a graça divina para os outros mas e o que que significa graça graça constitui uma dádiva divina algo que vem de Deus não do homem oferecida aos homens para eles alcançarem a salvação o sinônimo de graça Yeshua Yeshua veio para trazer a salvação a graça de Deus ele veio para trazer a graça de Deus aos homens isso não quer dizer que antes dele não existia graça existia muita graça excessiva graça de Deus existia mas a função de Yeshua era trazer graça aos aqueles que não eram seu povo por isso que eu e você hoje temos condições de adorar de servir ainda que você não seja um judeu de sangue você tem condições de servir a Adonai você tem condições de se reportar ao único e soberano Deus essa era a promessa de Abraão para Abraão então a graça constitui uma benção divina uma dádiva divina lá em primeiro Samuel nós temos é é nós temos uma uma situação que ocorreu com Eli mas antes de falar de Eli eu quero dizer assim salvar de que nós nós temos que vou voltar aqui nós oferecemos aos homens a graça divina que é a salvação mas eu pergunto para você salvar de que nós estamos em guerra física não você pode espiritualizar como a igreja cristã espiritualiza que nós estamos numa numa guerra espiritual tá a guerra espiritual que o cristão atribui é aquela guerra interior sua é você que guerreia contra os seus próprios pensamentos contra os seus próprios conceitos essa é a guerra espiritual dentro de você é o Itsehará lutando contra Serrakutov essa é a guerra espiritual você não vê guerra nenhuma espiritual a guerra espiritual tá dentro de você mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte salvar de que de que que nós vamos ser salvos aí você pode dizer assim olha eu vou ser salvo dos meus pecados olha eu vou ser salvo das minhas das minhas mazelas da maldade deste mundo eu vou ser salvo de mim mesmo né porque as vezes eu me torno um instrumento contrário a graça divina o homem então vários ditos você pode dizer do que você pode ser salvo mas a resposta talvez seja mais complexa do que isso e nesse contexto aqui nesse contexto dessa porção nós trazemos um outro ponto de salvação salvar de que eu vou te dizer de que essa porção fala que nós devemos ser salvos salvar da interrupção da interrupção da vida da da ausência definitiva de você dar continuidade ao nome escrito no livro da vida é essa interrupção eu não estou falando de uma morte física eu estou falando da sequência de você dar continuidade ao nome ao seu nome escrito no livro da vida o que adianta você ter seu nome escrito no livro da vida lembra de Moisés Deus queria ali destruir o povo porque o povo estava pecando diante de Adonai e Adonai não aguentava mais de tanto sacrilégio de tanto pecado de tanta transgressão e disse para Moisés Moisés eu matarei toda essa geração e farei de você um novo povo vocês lembram disso? Deus faria de Moisés um novo povo ele poderia fazer isso? Poderia sabe o que Moisés fez? Se prostrou diante de Adonai e fala se o Senhor não estiver conosco risque o meu nome do livro da vida risque o meu nome do livro da vida o que Moisés estava fazendo ali? ele estava assegurando a continuidade do seu nome no livro da vida porque ele estava servindo aquele povo ele estava servindo aquele povo num clamor individual que só ele e Deus ali Moisés serviu ali Moisés Moisés morreu fisicamente não sabemos o corpo dele não foi achado mas morreu mas ele teve o seu nome a continuidade do seu nome escrito no livro da vida meus irmãos isso é tremendo isso é algo que muitas vezes foge do nosso entendimento é algo que nós passamos por cima atropelamos e não damos tanta importância para isso você dá importância para o que é seu você vive no hoje e despreza amanhã você quer que seu filho dê continuidade ao seu nome físico você quer o seu nome estampado na história da humanidade e você acaba por não servir a humanidade você serve a você mesmo o homem quer escrever livros colocar ali a sua marca o homem quer deixar a sua história o seu legado físico mas se esquece do mais importante que é o legado eterno eu tenho certeza que você como pai você tem a tendência de ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar eu creio que vocês fazem isso mas muito maior do que ensinar seu filho é você deixar um legado para a humanidade para que a humanidade reconheça a maravilhosa graça de Hashem esse esse é o nosso principal objetivo é lutar é lutar e lutar até morrer em prol de um reino em prol de um reino nós vimos um arquétipo da ruptura dessa continuidade com a história com a história de Eli Eli era um sacerdote os filhos de Eli eram sacerdotes mas pisavam as ofertas na casa de Adonai repudiavam aquilo de mais santo que tinha que era o que era oferecido que era o que era sacrificado aí Deus tinha prometido a Eli que o sacerdócio dele seria perpétuo veja observe Deus tinha prometido a Eli que o sacerdócio dele seria perpétuo então Deus voltou atrás? não não Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa quem fez a alteração foi o homem quem desprezou o sacerdócio foi o homem não foi Deus e aí e aí lá em primeiro Samuel Deus veio Deus mandou um homem ali veio um homem de Deus a Eli e lhe disse Samuel 2 27 veio um homem de Deus a Eli e lhe disse assim diz Adonai não me manifestei na verdade a casa de teu pai não falei a casa de teu pai estando eles ainda no Egito na casa de Faraó eu eu me manifestei a eles eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel doze tribos tinha para Deus escolher Deus escolheu a tribo de Eli de Levi a qual Eli fazia parte e ele diz assim eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote Deus escolheu Eli para ser sacerdote que é aquele que vai trazer o homem mais próximo do Criador essa era a função do sacerdote para subir ao meu altar para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim também dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel porque pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei e fizesse na minha morada porque honra aos teus filhos mais do que a mim diz Adonai honrar aos seus filhos é um ato de amor que tem dentro de você é inerente ao ser humano honrar seus filhos proteger seus filhos não precisa de ninguém falar para você proteger seu filho precisa não mas porque amas os teus filhos mais do que a mim diz Adonai para que tu e eles vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel portanto diz o Senhor o Deus de Israel na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente a promessa era essa mas agora diz o Senhor longe de mim tal coisa longe de mim tal coisa porque aos que me honram eu honrarei mas aos que me desprezam eu desprezarei você foi chamado para honrar Adonai se você faz como ele fez você interrompe o ciclo você interrompe aquele nome aquele escrito no livro da vida vocês estão entendendo qual é o texto qual é a mensagem a mensagem não trata dessa porção sobre a morte ela trata sobre a vida por isso que o título em hebraico é a vida de Sara o título na sua bíblia ferreira de almeida está dizendo assim a morte de Sara eles não entendem porque que o a porção judaica ela fala da vida quando a porção cristã fala da morte porque é isso nós temos que dar sequência nós temos que dar andamento nós temos que dar andamento e sequência ao registro do nosso nome no livro da vida quando o sol de Moisés se pôs Deus já tinha levantado o sol de Josué se o seu se o seu sol se o seu sol se por hoje pare para pensar nisso se o seu sol se por hoje o que você deixa de legado quem brilhará na sua continuidade para que as promessas de Deus na sua vida não acabem quem dará sequência ao sol ao brilho em provérbios 11 para terminar em provérbios 11 está escrito assim o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é tido como sábio e a docência do nosso rabi Yeshua caminhava justamente nesse sentido ele diz assim Yeshua e também já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não dá bom fruto é cortada e lançada fora fora de onde? fora do livro da vida que o eterno nos abençoe que o eterno nos capacite para que nós possamos dar sequência hereditária ao nosso nome no livro da vida amém Amém